A bota de você, meu coração chora A bota de você, meu coração chora A bota de você, meu coração chora Valeu! Agora viram só a Banda Brasil, vocês têm um novo componente Vocês foram aí E o doente foi atrás e voltaram dentro Coisa do outro mundo Obrigado pela participação de vocês Obrigado, obrigado pela força Muito obrigada Xuxa, Xô Dobro Sentiu, sentiu, sentiu Sentiu E não dá vontade Fazer o seguinte Vou dar mais um pouquinho pra vocês de kick and dance Aqui Feijão no tuba No mal Aproveitar e dar um tchau aqui desse lado Desse lado Aí pra frente A turma de frente do Sônia arrasando Vai A plateia que ficou com a gente até agora Você aí em casa, que tá no show, todo, todo, todas as atrações Vou fazer um pedido especial Que tal no prazo do Sábado? Vamos então Carro de tira, espaço do Sábado Oh yeah Oh yeah Do it Vai, 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 help Vai, 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 dança, dança, dança Vai, doente, agora, só o doente Oh yeah Só o doente Ovo, o funkeiro do Andy Vai Agora é o gênio, é o gênio Vai, é o gênio E um beijo e gostoso o coração de vocês E a gente volta até o próximo Sábado Obrigada pela companhia Tchau, gente Se você está muito afim de falar comigo Se liga agora no nosso telefone Que é baixinho na linha É, pode deixar a sua mensagem O seu recadão, é só ligar 021, pra você que não mora no Rio 530-7272 530-7272 É o pedacinho pra você que mora aí E diz assim, puxa, eu nunca vou poder participar do programa da Xuxa É muito longe Pode sim, agora pelo telefone 530-7272 Você vai ligar, você vai dizer seu nome A sua idade Aonde você mora E a sua mensagem A melhor mensagem, a mensagem mais bonita Nós vamos colocar no ar Tá legal? Pode ser mensagem pra alguém que você gosta muito Alguém que você não vê há tempo Pra todo mundo, pro Brasil todo Pro mundo todo O importante é uma super mensagem A sua mensagem Baixinho na linha 021-530-7272 Agora vocês estão preparados pra ver o que a produção preparou nesta semana Os nossos convidados Não, gente, é uma brincadeirinha Que todo mundo fala Não acredito que essa pessoa não tá anotando Não tá anotando que eles tão brincando A gente brincou com eles Eles acreditaram Tem alguns artistas que falaram Xuxa, que cara de pau que você é Eu acreditei Pois é, gente, eu brinquei É brincadeira essa parte No Canta Brasil Vamos ver Oi, gente Bom dia pra todo mundo Olha, hoje eu tô muito feliz Porque com Xuxa Parque Vamos poder unir o Brasil com outros países Através do Canta Brasil Olha, eu tenho viajado por muitos Mas por muitos países Eu estive agora na Venezuela E as pessoas lá, os venezuelanos, são fantásticos E eles gostam muito dos artistas brasileiros Eles são fanáticos pela música brasileira E é claro, né, que hoje Nós vamos falar direto com a Tele 2 da Venezuela Pra mais de 20 milhões de pessoas Eles estarão assistindo a gente Oi Da dentro de 1 minutos Entramos com o sinal da Tele 2 da Venezuela Ok Ok Ok, vocês estão agora recebendo as nossas imagens Por via satélite, ao vivo Isto aqui tá ficando bom demais É o Xuxa Parque Canta Brasil E é claro que nós vamos receber uma super cantora Que tem uma voz incrível, incrível E eu tenho certeza que todos vocês da Venezuela E não só aqui do Brasil Vão cantar com Sandra de Sá Oi Sandra Tudo bem, Sandra? Tudo bem, graças a Deus Sandra, você sabia que essa música As canções chegam a todas as pessoas da América do Sul? Não sabia Não sabia que chegava assim Quer dizer, pessoas diziam Não, toca lá, toca lá O pessoal conhece Mas eu não sabia que chegava assim São legais Porque agora tu vai falar diretamente Com o nosso correspondente Que chama a Barbie A gente chama ela de Barbie, tá? E ela vai falar isso pra você Barbie, você me escuta legal? Oi Xuxa, estou te escutando perfeitamente Aqui em território de Venezuela Estamos todos muito ansiosos Para poder ver você E você só tá escutando Você não tá recebendo as nossas imagens ainda, Barbie? A imagem não Mas o som tá ligando bem forte e claro Barbie, conta um pouquinho aqui pra gente Eu tô aqui já com a Sandra de Sá do meu lado A cantora brasileira Onde todo mundo já conhece a sua voz E agora vamos poder ver a imagem dela Aqui no Canta Brasil Que também vai ter uma performance Ela vai cantar pra gente As suas músicas brasileiras Onde tem um ritmo muito brasileiro Mas antes disso eu gostaria de saber Se você já tem alguma pergunta Pra Sandra de Sá Oi Xuxa, nós temos uma pergunta Quando ela peça de mim Pra visitar a nossa Venezuela? Olha, o mais breve possível, né? Eu tô fazendo um projeto agora Eu tô em estúdio Fazendo um projeto lindo Só com uns punks Com música balançada Um disco altamente dançante E eu pretendo a partir do ano que vem Começar essa carreira internacional E começar aqui pela nossa área Ai que bom É bom Barbie, por favor Barbie, você pode me informar Se a nossa imagem já tá chegando aí? Se tá claro, limpo Como tá tudo? A imagem ainda não tá chegando Mas, Júlia, nós temos uma pergunta Acho que, não que não é nada Para as televidentes aqui Acho que não, mas também um nome O nome dela é Samanta Gonçalves? Não, sabe o que é a Barbie? Que é a Sandra Aliás, ela fez uma coisa de numerologia E até o bom nome dela Acho que é por isso a conclusão do Zenozelano Diz pra gente É, Sandra Ela é Sandra Sá Que era o meu nome, né? Tem o D Agora é Sandra D. Sá Alô, Júlia, atenção Estamos no ar com a Téria 2 da Venezuela Ah, tá bom Agora tá chegando a imagem Muito bem, Barbie Oi, gente Um beijo pra todos venezuelanos Vocês já ouviram a nossa conversa já De pé do ouvido E agora a gente vai poder ir diretamente Pra performance de Sandra de Sá Cando uma música altamente brasileira Espero que todos vocês cantem Dance aí na Venezuela Bastante Ao vivo canta Brasil Com Sandra de Sá Com Sandra de Sá Com Sandra de Sá Eu quero drama, quero saúde Eu quero alguém que me dê muito amor Aquela estrela, quero a beleza Sei que a vida sempre está dormindo pra mim Quero alegria e fantasia Em esse passo que vai tudo mal A minha vida, sou esquentado Fala pra não sei o que eu tenho lá A minha vida, sou esquentado 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 Eu quero alegria e fantasia Não vou ficar a vida Vivo, 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 vivo Como se me mata e não A minha vida, sou esquentado 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 Senta aqui um pouquinho, gente Senta aqui um pouquinho, gente Senta aqui um pouquinho, Chão Barbie Barbie, oi Desculpa Nós tivemos alguns problemas aqui Já que o programa Depois de um tempão Voltei e retornei à televisão Acho que a minha equipe também A gente tá se ajustando Às coisas daqui Mas como a Sandy Sá É uma profissional muito grande Conseguiu passar música Eu quero saber se você Eu quero saber se vocês receberam bem as imagens e o que a gente gostaria que o pessoal, toda a equipe, ter pedido desculpa por alguns probleminhas que tiveram. Está tudo bem aí? Para nós, Júcia, chegou tudo legal aqui. Tudo legal, a transmissão foi excelente. Mas, o Barbie, me diz uma coisa. As pessoas aí, por exemplo, elas chegaram algumas perguntas, alguma coisa para a nossa convidada? Não, não, nós não temos nenhuma pergunta. A Júcia, aqui, 20 milhões de venezolanos, queria saber quando você vai vir para visitar a Venezuela. Vai voltar, né? Porque agora ficamos com saudade de você. É, eu vou, Barbie, eu estou, assim que eu estiver gravando, fazer minhas gravações, botando minhas gravações à frente e tudo mais, quem sabe, né? Mas, eu tenho que colocar bastante o programa à frente, parece que o Canta Brasil, que tem tudo para dar certo também. A gente vai começar a levar as imagens diretas todos os sábados, o que a gente puder, pelo menos com uma cantora como a Sandra de Sá. E agora eu deixo a Sandra de Sá para falar diretamente com os venezuelanos. Aliás, pela performance que ela fez, que eu acho que ela gostaria de falar para as pessoas, que ela tem muito mais para mostrar e nós tivemos alguns probleminhas aqui. Por favor, Sandra. É, eu acho que, sabe o que eu acho que o Canta Brasil nas textos, mas a imagem chegou legal. E eu quero chegar mais perto ainda, eu quero chegar melhor. E se Deus quiser, eu gostaria de ir ao vivo com todo mundo. Isso, isso. Em vivo, dentro do país. Isso, muito bem. Muito obrigada, muito obrigada. É... Aqui, um aplauso aqui, por favor, para Sandra. Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E agora, eu gostaria de saber se está todo mundo, se... Agora, todos os 20 milhões que receberam a nossa imagem, se pode agora receber o saludo da Sandra de Sá, de todo mundo aqui da nossa equipe. Estão preparados para o nosso tchau e também convidar vocês para o próximo Canta Brasil. Ok, ok, Tucha. Tudo bem aqui e nós mandamos um beijo, muito graças para você. E muito obrigada por essa transmissão via satélite com você. Ok, tchau, Barbie. Tchau, tchau, tchau. Tá bom? Olha aqui, gente, como é que eu estou? Olha aqui. Ai, cara, que isso? Meu Deus do céu, vocês vão entender. Por que vocês não fecharam na cara dela, como eu falei? Porra, olha aqui. Por que a câmera não fechou na hora? Não, gosta aí, gente, para de brigar agora. Para de brigar. Não, não está limpo. Ao vivo, cara, ao vivo. Como é que a gente está... Não, e o pior é que eu estava sentada ali, começou a esquentar ali, cara. Estava nervoso da nada. Não, cara, isso é um bicho. Para, golpe, chega, chega. Acabou, acabou, já foi. Ao vivo, já foi. Acabou, acabou. Não, mas estava mais aberto, cara. Eu falava, fecha mais. Eu falei, o Brasil, os negócios caíram. Então, não tem como. A câmera já era. Ai, não, cadê? Está tudo certo, está tudo certo. Olha só como é que eu fiquei, meu. Está tudo certo. Fica, Sandra, deixa eu fazer essa manguinha. Não, eu estava sentada ali, começou a esquentar, cara. Câmera 4, câmera 4. Sandra, bem-vindo às Brincadeiras à Parte. Manda um beijo para o Tico, manda um beijo para o Tico na brincadeira. Fiqui, Tão vindo ao meu filho. Se não for ficar bem barato, tupatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatataatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Miami. Esta sim, esta não, esta me usanela como eu Se você gosta de música, se você gosta de cantar, dançar Pois é, ainda mais quando tem um som A vozinha, a calorinha que você fala Aguardem, aguardem porque o disco já vai sair Gente, está tão bonito o disco, está tão bonito Depois da copa, se Deus quiser o Brasil ganhar Aí saiu de fim, vocês vão se amarrar De montão, a capa está linda, as músicas estão, ó Que o fio beleza E vocês que estão curtindo todos os clips Este sábado todo, curtindo de montão Vocês vão curtir um novo agora, ok? Se vocês gostarem muito, muito E quiserem aprender de novo Pode ligar pra gente e pedir, tá? Estou com vocês, mais um clipe do nosso disco Pra vocês Popcorn O choclo Tipoca 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 Ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, tô vendo de interesse, tá ramando no sofá Pipoca, ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, tô vendo de interesse, tá ramando no sofá Minha mãe diz que pipoca é besteira, que não pede nem cheira, que é um monte de nada Vai ver que ela tá meio fofoca, eu sou uma vida pipoca, base de tonelada Diz que é pra devorar o almoço, que pipoca eu não faço Pipoca, eu como até o caroço, sem a sal, sem o troço Pipoca, ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, tô vendo de interesse, tá ramando no sofá Pipoca, ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, tô vendo de interesse, tá ramando no sofá Eu sei que é importante comer, pra ele desenvolver, fica mais forte que o touro Mas o importante mesmo é pipoca, e a mamãe não se toca, que isso é um touro Eu gosto quando vou ao cinema, adoro quando namoro Meu mundo se vira numa pipoca, porque senão eu estouro Me dá que eu nunca mais falo Opa Ai, poa Filipoca, ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, tô vendo de interesse, tá ramando no sofá Pipoca, ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pifoca, rouba Tormento de interesse Tá ramando no sofá Só pipoca Que nós queremos É importante só da minha pipoca Pipoca Cheiro de pipoca Tá rolando no ar Pipoca, rouba Tormento de interesse Tá ramando no sofá Pipoca Cheiro de pipoca Tá rolando no ar Pipoca, rouba Tormento de interesse Tá ramando no sofá Brasil Eu sei que vou Muitos cheios que eu sei De gol em gol Pode entrar em frente Eu sei que vou Olha, gente, segunda-feira Já tá aí, tá todo mundo Tá todo mundo já apertadinho Desde já, no sábado, né? Todo mundo já não sabe Sabe, sabe, sabe Sabe que eu não sei, mas tá todo mundo aqui Entalado pra ir, então Gol! Então vamos fazer uma coisa agora Fazer que nem aquela coisa De um minuto de silêncio Vamos dar as mãos agora Vem cá, vem cá Com meu... Sei lá, doente da sorte Vem cá, vem cá Entra também, Russo Vem cá todo mundo Entra aqui pra juntar Mão, mão, mão Mão com mão aí, gente Vem cá as paquitas Mão com mão, vem, Eugênio Vamos lá Isso, gente Vamos lá Os brasileirinhos aqui pedindo Segunda-feira Tá todo mundo querendo gritar Brasil, Brasil Brasil Isso, essa é a corrente brasileira Essa é a corrente brasileira Que acredita no Brasil Brasil, não, João, João Eu sei que vou Pelo amor de Deus Brasil, Brasil, Brasil Bom, agora pra encerrar o programa Eu não vou A gente não vai cantar a música Chocolate que é lenta Eu vou pedir É isso mesmo Pega ali pra mim Eu não quero chorar Eu não quero chorar Eu quero ver o Brasil ganhando Já basta de chorar Eu quero Um grito de A galera dizendo Brasil Mas como a gente não tem uma música Que fala sobre tudo isso Que eu tô dizendo Então tem uma música Que fala pra galeria Arrebentar com energia Então vamos lá, my boy Põe lá o compasso de amor Brasil, Brasil, Brasil Brasil Quero ver a galeria balançar Esse compasso de amor É pra dançar Tudo tem que haver o coração Joga a mão pro alto Com a mão pra multidão Ontem sonhesse Hoje acontece Com esse compasso de amor É pra vir Ontem sonhesse Hoje acontece Com esse compasso de amor É pra me seguir O Brasil Brasil No meu compasso de amor Você está Quero ver a galeria balançar Em um compasso de amor É pra dançar Brasil Tudo tem que haver o coração Joga a mão pro alto Com a mão pra multidão Onde sonhesse Hoje acontece Com esse compasso de amor É pra vir Onde sonhesse Hoje acontece Com esse compasso de amor É pra vir Brasil E as palmas Quero ver a galeria balançar Esse compasso de amor É pra dançar E tudo tem que haver Brasil No meu compasso de amor É pra dançar Onde sonhesse Hoje acontece Com esse compasso de amor É pra vir Onde sonhesse Hoje acontece Com esse compasso de amor É pra vir Tchau, gente Até o próximo chave Brasil Assista agora Globo Esporte O bolão do Faustão já entrou em campo Com mais de 2 bilhões de cruzeiros reais em prêmios Revista do Faustão Nos Correios Com mais de 2 bilhões de cruzeiros reais em prêmios Com mais de 2 bilhões de cruzeiros reais em prêmios Com mais de 2 bilhões de cruzeiros reais em prêmios